Olá amigos do canal Portal da Pecuária, trazendo aqui mais uma aula direto da fazenda para vocês. Vou trazer aqui oito opções de ração concentrada para bezerros. Aqui nós temos três vacas leiteiras, apesar dos bezerros serem bezerros brancos, mas são vacas leiteiras, são vacas utilizadas para a produção de leite e é fundamental para esses bezerros cujo as mães são destinadas para a produção leiteira, é fundamental para o desenvolvimento desses bezerros você fornecer uma ração para esses bezerros, para que esses bezerros possam se desenvolver, já que o leite da mãe deles está sendo retirado para a venda. Então, quando você tem um bezerro leiteiro, ele não consegue ingerir aquela quantidade de leite que um bezerro de uma vaca de corte consegue, porque o bezerro da vaca de corte, você não tira o leite da vaca de corte, o bezerro mama na vaca o dia todo. Já no rebanho leiteiro, você está tirando o leite da vaca, por mais que você deixe um peito para o bezerro, deixe o resto do leite para o bezerro, ele não consegue ingerir aquela quantidade suficiente de leite para ter um bom desempenho. E acaba tendo aqueles bezerros cabeludos, aqueles bezerros feios, aquele bezerro que parece um gabiruzinho, bezerro magro, bezerro com pelo arrepiado. Então, para evitar esse tipo de coisa, é fundamental que você forneça ração para bezerros leiteiros. E a partir de quando, professor? A partir da primeira semana de idade, a partir da segunda semana de idade. Qual o consumo máximo de ração que esse bezerro deve consumir? No máximo, um quilo de ração por dia até a desmama, no máximo um quilo. Então, o fornecimento de ração vai depender do custo da sua ração, mas o máximo seria um quilo. O mínimo, 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas, 500 gramas por dia, para você fornecer para essa bezerrada, para que eles possam ser desmamados mais pesados, já que estão mamando menos leite. Então, é fundamental para o desenvolvimento do bezerro leiteiro, você fornecer uma boa ração. Eu vou passar aqui, oito opções de ração concentrada para bezerros leiteiros. Essa ração vai ficar fornecida, vai ser fornecida à vontade para esses bezerros, limitando o consumo no máximo um quilo por cabeça a dia. Já falei para você, o máximo um quilo, o mínimo, depende das suas condições financeiras. Forneça 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, 500 gramas, a quantidade que você tem condição de fornecer. Mas forneça a ração para os bezerros, você vai ajudar a bezerrada a desenvolver melhor. Então, vamos lá. Primeira ração, ração número um. Anote aí. Todas as rações são para 100 quilos, tá? Todas as rações são para 100 quilos. Ração número um. Ração para bezerro número um. Para 100 quilos. 45,7 quilos de milho moído. 45,7 quilos de milho moído. 28 quilos de farelo de algodão. Essa aí vai ter milho, farelo de algodão. De novo, 45,7 quilos de milho moído. 28 quilos de farelo de algodão. 24 quilos de farelo de trigo. Meio quilo, 500 gramas de sal mineral. Suplemento mineral pronto para uso. E 1,8 quilos de calcário calcítico. Fonte de cálcio. Ok? Mais uma vez, 45,7 quilos de milho moído. 28 quilos de farelo de algodão. 24 quilos de farelo de trigo. 500 gramas ou meio quilo de suplemento mineral. E 1,8 quilos de calcário calcítico. Essa ração vai ter 16% de proteína bruta, 71% de NDT, 0,91% de cálcio e 0,67% de fósforo. Essa foi a ração número 1. A ração número 2. Para 100 quilos de novo. 60,5 quilos de milho moído. 60,5 quilos de milho moído. 37 quilos de farelo de algodão. Meio quilo de suplemento mineral. E 2 quilos de calcário calcítico. Essa ração vai ter 16% de proteína bruta. 72% de NDT. 0,99% de cálcio. E 0,56% de fósforo. Essa ração, como eu já falei, você pode fornecer a partir da primeira semana de vida para o bezerro. O consumo vai ser muito baixo. Você já vai acostumando a comer ração. E aí, você vai limitar esse consumo em no máximo 1 quilo por cabeça a dia. Você pode fornecer 500 gramas por dia, 200 gramas por dia, 300 gramas por dia. A quantidade que você tiver condição para fornecer. Quais são as vantagens de se fornecer ração para o bezerro? Porque esse bezerro vai desenvolver o rumen dele mais rápido. Ele vai se tornar um ruminante mais rápido. Quando você fornece ração para o bezerro a partir da primeira semana de vida, as papilas ruminais desenvolvem mais rápido. Esse bezerro, inclusive, já pode ser desmamado aos dois meses, se ele estiver consumindo ração. E após a desmama, você pode levar o bezerro só para a vaca descer o leite, que ele não precisa mais ingerir leite. Agora, desde que você forneça uma quantidade boa de ração. Se você quer desmamar o bezerro com dois meses, você tem que fornecer pelo menos 1 quilo de ração após a desmama, até mais ou menos um ano de idade, para que esse bezerro possa se desenvolver. Tem muito produtor de gado de leite que faz a desmama precoce. Desmama o bezerro leiteiro com dois meses. Ele só leva o bezerro para a vaca descer o leite, porque a vaca com alto grau de sangue e zebola precisa do bezerro para descer o leite. Então, ele leva o bezerro para a ordenha, para que a vaca desça o leite, mas depois a vaca não precisa fornecer mais o leite para o bezerro. Ou então o bezerro só bebe aquele leite residual, aquele leite que sobrou mesmo. Não necessita mais você deixar um peito para o bezerro, após dois meses. Então, para que esse bezerro tenha um bom desenvolvimento após a desmama, que seria feita aos dois meses, é fundamental que você forneça uma ração para eles. Eu forneci, eu dei a fórmula de duas rações aqui. Usando um milho moído, farelo de algodão e trigo, e a outra usando só milho e farelo de algodão. Vou passar mais seis rações daqui a pouco para vocês, tá bom? Então, espere aí que já vem mais seis rações com outros ingredientes. Um abraço, até a próxima!